A Neve A Neve A Neve Ai que lindo rapazinho Era de horror de meu pai A roupinha do Marujo Não é lavada no rio A roupinha do Marujo Não é lavada no rio É lavada no mar alto A sombrinha do navio É lavada no mar alto A sombrinha do navio As cantigas que eu sabia Todas o vento levou As cantigas que eu sabia Todas o vento levou Só no pico a chamarrita No coração me ficou Só no pico a chamarrita No coração me ficou Eu sabe o que dá-se a alça Mulher deste daqui Eu sabe o que dá-se a alça Mulher deste daqui Merece que tenha em casa Outro homem no lugar de ir Merece que tenha em casa Outro homem no lugar de ir Senhor mestre da viola Diga-me se quer ou não Senhor mestre da viola A arte má, linda, linda, é o cultivar Mas o gregar é o velho A pessoa que vai mostrar o gregar Lúcio para fora de carreira Arrebenta o carvaca A barca não tem força para o magro Não tem força para o suporte Mas isso é assim Mas não já está habituado Não é antoado, é? Eu queria vacas para nós, eu queria vaca junto, eu sou típico, sabe dizer, não? Isso não é só ter animais, é preciso cuidar deles, em condições. Sim, mas bebe num vibrão, não? Não, não é, não é, não é, não é. Sim, não é, não é? Sim, não é, não é? Sim. 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 A gente vai lá. não há muitas vacas que têm um muso não há muitos tetos de vaca assim não dá mais? não o que é? é porque esta cabra, sem deixar estar aqui, já há anos e anos lá e por aí fora e os lá cabritos, é uma cabra que amosa muito, torna-te perigosa, está-te a ver na minha mão não, porque eu trato bem delas, mas... agora depois não vier o molde... e dizem que é rochário? sim, isso, isso, isso... e aí? 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.